Atenção, equipamentos de telefonia sem nota fiscal, escondidos num caminhão, foram apreendidos nesta quinta-feira, quilômetro 107 da BR-235, município de Carira. Atenção, na região agresse de Sergipe, de acordo com as polícias, um condutor de um veículo, placas de Sergipe, que teria iniciado viagem no Paraná, com destino ao Ceará, foi parado numa abordagem de rotina e na fiscalização, foi constatado que a nota fiscal apresentada para a carga de farinha de trigo possuía inconsistências, mas afinal, é farinha ou não é farinha de trigo? Ainda segundo os policiais, após uma busca minuciosa, detalhada, os sacos de farinha estavam num compartimento oculto no assoalho do veículo e dentro dele foram encontrados 463 celulares de diversas marcas e modelos, além de 10 tablets. Os policiais também informaram que as mercadorias somam um valor estimado aproximado de um milhão de reais e o motorista portava 15 comprimidos de rebite, aquele medicamento que é proibido, inclusive, em nosso país. Os policiais possuem anfetamina na sua composição. Para quem não sabe, essa anfetamina, ela age no sistema nervoso central, causando insônia, falta de apetite e excitação. Faz um estrago devastador no cérebro do camarada. Literalmente, vai cozinhando o cérebro com o tempo. Você não come direito, você não se alimenta direito, você não para para descansar, você tem insônia o tempo todo. É uma loucura. É terrível isso, hein? Para fechar, os policiais destacaram que na cabine do caminhão havia um radiocomunicador não autorizado pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Diante da possibilidade do material ter sido adquirido made in Paraguai, a ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal e tudo finalmente contado para você em detalhes.